DJ Fabrício, 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 trazendo muita descontração e alegria e levando os melhores sons do momento e tocando o que todo mundo gosta. Jornal da Manhã 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 Desce Ritz 2000, ou você dança ou grave, te balança. Desce Ritz 2000, ou você dança ou grave. Desce Ritz 2000, ou você dança ou grave. Desce Ritz 2000, ou você dança ou grave. Desce Ritz 2000, ou você dança ou grave, te balança. Desce Ritz 2000, ou você dança ou grave. 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 O que você vai fazer? É isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá É isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Música Fui àidir J'entendais le taxi, le taxi fantastique Courrettois jolie la musique, l'atmosphère Il est dans l'apcadre d'un histoire de voyage Du jeu de la même image De la prun'apcadre J'entendais le taxi, le taxi fantastique Courrettois jolie la musique, l'atmosphère Il est dans l'apcadre d'un histoire de voyage Du jeu de la même image Oi, meu nome, eu tenho de ver Eu lhe comprei o tão tatuado Tantassado, tantassado, tantassado Oi, meu nome, eu tenho de ver Eu lhe comprei o tão tatuado Tantassado, 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 tantassado Dance Ritz 2000 Ou você dança ou grave de balança Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí